. . . . . . . . . E me trarei duas coisas de lixa para eu remendar os pés do povo da São Massaro de Rebouco Ao som da São Paulo Fala, senhores! Como é que vocês estão? Vai! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula, senhores A mais que encontra, a mais uma discussão A mais um momento em partida desta semana Que nós estamos muito fãs! Semana da Educação 2023 Bem-vindos, senhores e senhoras Ao meu QG Ao meu São João, o meu forró Diretamente de Campina Grande da Praíba Terra, o maior São João do mundo E eu não poderia chegar a diferença Que não fosse, né? Ou de outra forma, que não fosse essa O meu amigo Luiz Gouzano Tocando um forrózinho desse meu QG E eu fico muito feliz Luiz, um minutinho, por favor Vamos começar uma discussão Porque eu acho que o pessoal que tá do outro lado Tá se perguntando que louco é esse Que professor sem juízo é esse? Mas eu vou dizer a vocês Com muito pouco juízo Mas com muita, muita vontade De fazer uma educação diferente E eu quero pedir aqui Licença pra entrar na sua casa No seu trabalho No seu dia a dia aí Pra trazer pra vocês Dois métodos, duas técnicas Dois instrumentos Que tem contribuindo muito Na forma de educação que eu acredito E consequentemente Numa construção de um aluno Muito mais comunicativo Colaborativo De um aluno muito mais Instigado pra discussões E aí eu quero dar pra vocês Pra que vocês possam Trazer também ali Novas opiniões Novas visões E quem sabe um dia Talvez aplicar Me marcar Me manda lá Professor, fiz Deu certo Foi massa Não deu Foi bom Foi ruim Pra que a gente possa melhorar Essa educação E aí vamos lá Quem sou eu Que eu acho que é muito importante Que a gente comece essa discussão Falando um pouquinho Quem sou eu Prazer, professores Prazer, amigos Educadores José Ivan Soares Professor aqui Da Paraíba De Campina Grande Que vem trazer pra vocês Essa discussão Sobre o futebol E o think per share Como uma educação Ou como uma aprendizagem Muito mais colaborativa Muito mais participativa E aí fiquem à vontade Me chamem nas redes sociais Pra discussão Pra trazer suas dúvidas Pra que a gente consiga Na verdade Polir melhor esse método Polir melhor essa técnica E vocês consigam aplicar Com os seus Ou os vossos Alunos que aqui Logo mais estarão Em suas salas de aula Professor, mas Eu nunca ouvi falar Sobre esses métodos Sobre essas técnicas De onde veio isso? Tá, vamos começar Pela principal Nossa discussão De hoje Que seria O futebol De maneira geral Ela também é muito Chamada de aquário E ela surgiu No laboratório De PBL Da Stanford Na faculdade De engenharia De engenharia civil Da Universidade de Stanford Nos Estados Unidos Onde na verdade Eles viam Alguns especialistas Em cirurgia Aplicando ali As técnicas cirúrgicas E os alunos Em verdadeiras Casas de vidro No BBB Assistindo ali Aquelas situações Sem muito poder De discussão Sem muito poder De voto Mas ali Presenciando A atuação Prática real No dia a dia Das cirurgia E aí eles pensaram Tá, como é que eu posso Pegar essa técnica E trazer Para uma aplicação Na educação De maneira mais generalista Para todos os Alunos Discentes Ou professores Que ali poderiam Ver como Positiva O uso dessa técnica Então de maneira geral A ideia É aumentar A discussão Em grupo O que eu quero Na verdade É promover um diálogo Uma troca de experiências Mais efetiva Mais ativa Nós sabemos Que muitas vezes Por constrangimento Por timidez O aluno Às vezes Não se tem a vontade De participar De mostrar Sua opinião Ali Não é fácil Naturalmente Quebrar essas barreiras Esses muros imensos Que são construídos Entre aquela salinha De aula tradicional Com tabladinho Na frente Professor Como não saber Mas eu acho Muito importante Entender Que a visão E a construção Da aula Quando ela é feita Nos múltiplos olhares Traz um aula Muito mais efetiva Associada ao problema Que o aluno vive De maneira geral E essa técnica Traz justamente A ideia De que eu posso Dar a mesma chance A qualquer um De discutir E que consequentemente Estimulo E possa estimular Ali Vou estimular Essa discussão Essa troca Essa vivência Esses olhares Esses múltiplos olhares Esse multiverso De opiniões Ali De possibilidades De vivências De maneira geral A ideia É que essa técnica Ela pode ser usada Nas mais variadas Vertentes Já usei ela No ensino fundamental Um, dois Já usei ela No ensino superior Na pós-graduação Também E vejo de maneira Muito efetiva Essa construção Com muito mais significado Até porque assim A nossa ideia Não é só compartilhar Informações Conhecimento Aprendizado Uma vivência E naturalmente Estabelecer ali Aqueles mais tradicionais Que vocês Que vocês já conhecem Qual é o teu papel Professor Primeiro Talvez seja A principal função Sua Diante dessa técnica É estipular O tempo Que o aquário Vai durar A duração Nesse aquário Que ali Vou mostrar mais na frente Dentro das regras Que teria algo próximo A 50 minutos Por sessão Mas tem intervalos Onde o professor E o grupo Define se já está saturado Se já estão satisfeitos Com a discussão Ou não Naturalmente Professor A sua função E eu acho que isso É talvez a maior magia Do processo Não é oferecer A aula Não é dar O conteúdo É permitir Que baseado Em leituras prévias O aluno Consiga trazer Discussões novas E que eles Possam conduzir E talvez eu tenha Ficado muito feliz Talvez não Com toda certeza No dia que eu pude Sair do aquário E o aquário Está vivendo Ele está sendo construído Sozinho pelos alunos A discussão Todinha da aula Foi conduzida Levada pelos alunos De acordo Lógico Com a maturidade Na técnica Que eles possam vir Apresentar Então de maneira geral Você determina o tempo Você vai estigar Com perguntas Você vai trazer ali Na verdade Não respostas Mas sim boas perguntas Para que a discussão Posso ser mais fluida E que eles consigam Com as próprias pernas A atingir o objetivo De aprendizagem Que você elencou E você pode Professor Mudar a pergunta Se bem que for necessário Até porque Novas perguntas Vão surgindo Dentro do processo E a sua função É fazer com que eles consigam Chegar até aquele ponto Onde você elencou Ali Nos seus objetivos E aí É natural Professor Que você Do fundamental 1 Do infantil Do médio Superior Ou para a graduação Que você consiga Fazer adaptação De outro processo Lembre que na verdade Apesar de serem De serem Anos ou séries Iguais Eu tenho públicos Diferentes Personas diferentes E que você Vai ter que Atender papéis Diferentes Diante Personagens diferentes Diante de cada grupo Tá Então muita atenção nisso Adaptações Sempre Serão necessárias Professor Ei Acorda Sempre Serão necessárias Tá bom E aí Vamos lá Eu pensando nesse momentinho Curto que nós temos aqui Eu achei interessante Trazer as regras Para vocês Regras claras Onde mostro Como ela pode ser Construída E como ela pode ser Na verdade Desenvolvida Eu acho que é muito Mais palpável Para a gente Vamos lá Regra 1 Na verdade A sala Ela deve ser Organizada Para o uso Dessa técnica Porque aquele método Prussiano De cadeiras enfileiradas Onde os alunos Vem um professor Lá ao fundo De várias nucas Até o professor Desse jeito Não vai funcionar A ideia Na verdade É que a sala Seja organizada De maneira Concêntrica São círculos Que estarão ali A partir de um centro De discussão Que seria o aquário E as demais cadeiras Ao redor Onde todos teriam ali A mesma visão A mesma oportunidade De fala E de escuta Também Diante do processo Mas na frente Eu mostro-se Uma imagem Uma imagem Desenhada Em uma imagem Real Do dia a dia Para que você Veja como é Que a sala Vai ser organizada De maneira geral Nestes círculos O primeiro Deverá ser composto Por quatro cadeiras Onde estarão ali Ou o professor Ou o especialista E os alunos E uma cadeira livre Professor Mas como assim Uma cadeira livre? A ideia É que qualquer aluno Que esteja fora Deste ciclo inicial Ele tenha a chance De entrar na discussão Através de onde? Deixe a cadeira livre Que você colocou Ao centro Tá bom? Muito isso é importante As discussões Só vão acontecer Nesse primeiro círculo É como se a aula Acontecesse Professor Para esse Esse pequeno grupo Ali De quatro A cinco componentes Que já Do ciclo interno Esse ciclo externo Ele vai ficar de fora Assistindo a discussão Realizando apontamentos Anotações E sempre que ele Se sinta Motivado Instigado Que ele queira Trazer uma discussão Uma pergunta Ele deve adentrar O ciclo Através de onde ele é livre Para poder participar Da discussão Então é como se a aula Realmente não tivesse Acontecendo Do lado de fora Nos ciclos mais externos Ok? A ideia é Professor Quantas vezes o aluno Poderá adentrar Ao ciclo Sair ao ciclo Quantas vezes ele quiser A entrada é múltipla E a ideia É que cada vez Que um aluno Entre através A vida livre Ele consiga Tirar um Da discussão E trazer um novo universo Um novo multiverso Nas discussões Ao qual ali Estão sendo construídas Fechado? Muito simples Entenda É obrigatório Que o professor Esteja dentro Do ciclo pequeno? Não Não é obrigatório Ele é um mediador Moderador Da discussão Mas quando eles estão Maduros Na técnica No método É incrível Quanto que na verdade O professor Ele pode se ausentar E na verdade A discussão Sendo construída ali De maneira simultânea Pelos alunos De maneira muito única Deles Então assim É muito interessante O processo E aí veja só Eu vou mostrar Para vocês mais na frente Alguns tipos De aquário Fechado E aberto Mas eu acho Que alguém Pode aí estar Se perguntando Professor Mas quando é Que esse aluno Entra na cadeira O que os outros Quatro Ou os outros Quatro Debatedores Vão fazer E aí é muito simples Dependendo da maturidade Que eles vão ter E dos tipos De alunos Dos personas Que vocês vão ter Aí do outro lado Preste atenção Eu já tive grupos Onde automaticamente Quando um aluno Ocupava a quinta cadeira Um dos quatro Que se sentiam ali Talvez não colaborando Positivamente Para a continuidade Da discussão Ele se sentia à vontade E ele saia Entende? Já teve grupos Eu apliquei um método Onde esse quinto Que entrasse Ele escolheria Um que poderia sair Talvez aquele Que não estaria Contribuindo Ou estaria muito Mais atrapalhando A discussão Enfim Depende muito De como você Encunda a tua turma Tá bom? Então preste muito atenção A ideia é que Quando esse quinto Entre Um dos quatro Saia Para que uma cadeira Sempre fique livre Para a discussão Dessa maneira Organizada Eu dou Essa percepção De que na verdade Eu poderia sempre Ter uma quinta cadeira Ocupada Por qualquer um Aluno Qualquer um Debatedor Até ele Para o professor Ok? Tem dúvida Entra no círculo Tá querendo discutir Alguma coisa Alguma coisa Não foi bem compreendida Uma coisa diferente Entra para o círculo E tira alguém Muito simples Tá? Aqui eu tenho duas imagens Uma sala já Com adultos E uma com crianças Onde na verdade A discussão Pode ser aplicada Já apliquei No ensino Fundamental 1 Já apliquei Na graduação E vou dizer a vocês Os dois grupos Funcionaram Perfeitamente A ideia É sim Você entender O professor Quem é Seu aluno Entender Onde eles estão Insistidos No processo Entender na verdade A que grau De discussão De vontade Depende muito também Do debate Do tema que você escolheu Eles estão ali Maduros Para essa discussão Ou não E consequentemente A compreensão Das regras Por isso que eu digo muito É muito importante Esse momento de aula Essa discussão De agora Das três primeiras regras E das três Que agora aparecem Porque aí Vê só Lembra Uma cadeira Sempre livre À disposição Para que qualquer um Voluntariamente Não é nada Ditatorial Não é você entre É alguém que se sinta A vontade Diante do processo Para poder entrar E aí Essa sessão Ela vai perdurar ali A ideia Que ela perdure 50 minutos É a aplicação De um aquário Agora Na verdade Não há interrupção Da discussão Eles vão Construir a discussão De acordo O que é elencado E para aqueles Professores de mentalidade Matemática Que estão aí pensando Professor Mas como é que eu vou fazer isso Eu já fiz também Já coloquei no centro Um problema complexo Para eles resolverem Coloquei uma camerazinha Com a câmera ligada ali Um celular Com a câmera ligada Transmitindo Para uma tela maior E os cinco Estavam ali Rabiscando no papel E os demais assistindo A resolução Através da tela E consequentemente Quando eles iam caminhando Para uma resposta errada Alguém entraria Mudava E ia mudando ali Aquela resolução Tá Agora Talvez a parte mais importante É que eles entendam Que a discussão Ela pode cessar A qualquer momento Né Já chegou De saturar A discussão De ficar repetindo A mesma resposta Ou seja Ainda querem mais tempo Para a discussão Aí você abre mais seis minutos Tá E aí é muito curioso Porque assim O aluno Ele começa a perceber Que vai ter uma hora Que ele pode estar Com dúvida ainda E que se ele não entra Se ele não participa Se ele não faz uma pergunta nova A discussão vai acabar A discussão não acaba Então assim O aluno fica muito ansioso E quando o professor fala Pessoal Para o grupo do centro Né Vamos concluir ou não Os demais ficam Eita não acompanhamos Então vamos participar Vamos entrar Né Vamos participar Vamos criar uma nova visão Daquele problema Que a gente passou Tá Então Até trouxe esse objetivo Essa regra De novo para vocês Para que vocês entendam É importantíssimo Que o aluno entenda Que Por mais que o aquário Tenha um tempo de ir ali Cinco de minutos Ele não tem a obrigatoriedade De durar Cinco de minutos Ele pode durar Um pouquinho menos Do que aquilo Então Quanto mais pessoas Vão entrando ali Perdura uma maior discussão Perdura uma aula Muito maior Permite na verdade Que a discussão Perdure Por um tempo superior Aquele de seis Doze Ou talvez Vinte minutos Fechado Consequentemente Tem aquelas chances De fazer um aquário aberto Que é um aquário aberto É quando essa escolha É conduzida Por esse peixe Professor De quem vai entrar O aquário Ou quando na verdade O grupo define Quem vai entrar Os quatro primeiros ali E vão entrar Para a discussão Lembre que assim Se você tiver a chance De trazer um especialista Para dentro do aquário Uma pessoa que viveu A experiência Conteúdo A discussão Não faço De violência Contra uma mulher Trazer um indivíduo ali Talvez um delegado Um policial Talvez trazer alguém Do direito A pessoa que vem cada vez Mais rica Quando você traz Na verdade Uma pessoa Para dentro do processo Que já viveu Aquela experiência Que está ali diariamente Trabalhando aquele conteúdo Fechado? E aí vê só Num aquário fechado Na verdade O professor Meu que já escolhe Previamente Os participantes Desse aquário E consequentemente É a ideia Do especialista Quando ele fica Uma cadeira fixa Então eu vou ter ali Um aquário Com talvez Três especialistas E uma cadeira de alunos E uma cadeira livre Para a discussão Então assim Na verdade a ideia É que você tem Uma discussão Sempre encalorada Uma discussão Sempre ali Ativa Diante do processo Acalorada Que ela possa Na verdade Estar sempre ali Facilitando A adoção De novas práticas Novos conteúdos Novos membros Do processo Para ver rapidamente Compreensão E estimular a criatividade Tá bom? E aí como isso funciona Vou trazer de novo A alocação de tempo É muito importante No processo Para que eles entendam Como isso vai funcionar Então você vai gastar Talvez dois minutinhos Para explicar as regras Lembre que na verdade A conversa do ciclo interno Continua Até que ela termine Sozinha Então ali teríamos algo próximo A dez ou vinte e cinco minutos Tá? Os grupos externos Os que já estão No ciclo Os que estão Fora da discussão Vamos formular ali Talvez observações E perguntas Que ele poderia Ler quatro minutinhos Para abrir Para o grupo externo Trazer novas possibilidades E automaticamente E automaticamente Trazer mais dez A vinte e cinco minutos Para a discussão E aí ao final Dez a quinze minutos O que foi possível Agora através Dessa discussão Para onde vamos Né? Uma nova possibilidade Uma nova chance Uma nova forma Mas o importante É que o aluno Compreenda claramente Que regras Está adotando Aquela dos seis minutos Ou uma locação Onde na verdade Ele teria Né? Dois, dez e vinte e cinco minutos Quatro, dez a vinte e cinco Para conclusões finais Ao final Com que eles chegaram Dentro do processo Ô professor Essa técnica Daria para usar ela também Né? O bem como Para discussões Ou avaliações Sim E a sugestão Seria uma escala De Likert Né? As falas Com consistência A clareza De objetivos E posicionamentos Né? Houve elaboração De perguntas Conexão Né? Foi excelente Foi bom Regular Fraco O suficiente Dentro do processo Só que assim Às vezes Na autoavaliação O professor Sente muito insíguo Dentro do processo E aí Como uma forma De melhorar A avaliação No processo Eu trago Para vocês A segunda ferramenta Que é o TPS Né? O FIM Pé-share De maneira geral Eu conseguiria trazer A complementariedade Das técnicas Para resolver esse problema Que é aquela Que chama Adaptividade Né? Gerar uma adaptação Possível Para cada situação Qual é a nossa ideia? Você já conhece Essa ferramenta Na verdade E essa TPS Ela ajuda a colocar O aluno Como centro Né? Ele vai pensar Sozinho Ele vai pensar Em grupo Ele vai compartilhar Novas discussões Diante do processo O que nós queremos Na verdade Mais uma vez Um TPS É aumentar A interação social É articular Melhor ideias É considerar O que o outro Pense dentro do processo É imaginar Imaginar que na verdade Não é a minha opinião Até tem uma célebre filósofa Que diz que Discussão Só realmente Deverá ser construída Quando o outro Que está ali Para ouvir e falar E seja A gente está ali Capaz De mudar A sua própria visão Senão Não é discussão É monólogo De maneira geral Então Qual é a nossa ideia? O aluno pensa O aluno partilha O aluno compartilha Né? O TPS O fim Na verdade Esse ponto inicial E aí entendam Essas técnicas Podem ser De maneira única Separadas Né? Em um momento O TPS Em outro Um aquário Mas eu acho Que trazer ela Como metávola É muito importante Porque você poderia Por exemplo Trazer um problema Complexo Para eles resolverem Eles construírem Na primeira etapa Do TPS O que ele pensa Né? Como resolução Como discussão Qual é a visão dele Qual é a experiência dele Né? De maneira muito singular Né? Consequentemente Ele poderia Construir a segunda parte Da tabela Que é essa parte O que ele vai partilhar Na discussão Do aquário E por fim Compartilhar ao final A discussão mais geral A maior Né? A conclusão Sobre a discussão inteira Então Consequentemente A estratégia Exige o que? Uma leitura prévia Uma construção Objetiva De um texto pessoal Né? O diálogo Entre os integrantes Do grupo E consequentemente A apresentação Das ideias gerais Para essa massa Para essa parte maior Consequentemente Para definir isso Eu preciso Definir a temática Que a ideia Deja bem clara Né? Para todos os participantes E que ali Exige na verdade Aquele ponto De uma leitura Ou uma vivência Prévia À sua situação Consequentemente Consequentemente Eu tenho que descrever Quais são os objetivos Que eu quero Essa discussão Ela não pode ser Aberta ao ponto De que eles Caminhem Talvez Que sejam levados Para uma discussão Onde na verdade Fuge da aprendizagem Que tem o objetivo Né? Lembra que tem Que cumprir Aquele caderno acadêmico Fechado? Então vou modelar Vou garantir Que os alunos Participem E entendam Como estão sendo Construídos Esses processos E vou apoiar Para que eles Consigam chegar Naquele ponto Exato ali Que vocês Desejaram Que vocês ali Foram elencados De maneira geral Esse QR Code aí Mas eu vou fazer Um vídeo Que ajuda A vocês a compreender Como essa construção Do TPS Pode ser feita Desde as faças Iniciais de educação Tá bom? E aí por que eu vou usar O TPS? Porque o TPS Ele vai ajudar você A pensar individualmente Ele vai ajudar você A compartilhar ideias Né? A trabalhar Essa comunicação oral Né? Esse debate ali Com os alunos De maneira geral E vai trazer Mais uma vez Concentração Atenção Envolvimento Colocar o aluno Como centro Dessa discussão geral Ok? Colocar o aluno Como parte integrante Do processo de educação E consequentemente Trazendo pra ele Ali novas chances As possibilidades Ok? Então Posso trabalhar Com artes e linguagens Posso trabalhar Com mentalidades Matemáticas Posso trabalhar também Com estudos sociais Com ciência Com qualquer uma das áreas E aí no TPS E aí no TPS Também tem que se alocar A tempo E uma sugestão Que eu faço É essa aqui De Amaro, tá? O que eu penso 15 minutos O que eu descobri Com um colega Até 20 minutos A socialização A socialização Um minuto Por aluno E feedback Professor Afinal da aula Com mais 15 minutos Uma sugestão Que eu acho Muito coerente Tá? A ferramenta É essa Aluno Data Assunto O que eu penso Após a conversa Com os colegas E o acompanhamento Do grupo Eu acho que se você Constrói E se você soma Essas duas técnicas Que eu falei Com vocês hoje Você potencializa Ainda mais A chance Dessa educação Ser mais efetiva Então assim Ele poderia construir Pensava em casa Na leitura prévia Ele poderia trazer O que ele pensa Sobre o que ele assistiu De um vídeo De uma série De um filme De uma visita técnica Que foi realizada Num laboratório Por exemplo Trazer a discussão Para essa construção Com o colega Em pares Duplas Trios Até mesmo Diante do aquário E após o acompanhamento Do grupo Isso faz Com que vocês Às vezes Com aquelas turmas Que não são tão interativas Possam diante da discussão Estar lá Construindo algum material Eu já ouvi Alguns professores Falar Professor Mas quem está fora Às vezes Quando está participando Da aula Está meio que A quem ao processo Está meio desmotivado Se você colocar o TPS Você entender que A ferramenta Vai trazer um método De avaliação Você vai conseguir ver Se quem está lá fora Está participando Está concordando Ou está construindo Do processo Eu sei Que é pouco tempo Eu sei que talvez Você chegou a algumas dúvidas Ali importante Diante do processo Cara Mas infelizmente O nosso tempo Meio curto E eu tenho Dezer para vocês Uma experiência Que tem sido Muito efeito Na minha sala de aula Fechado? E aí Trago Uma frase De ninguém além dele Dizendo a vocês Que na verdade Ensinar Não é transferir Conhecimento Mas criar Possibilidades Para a sua própria Construção Ou a sua produção De maneira geral Paulo Freire Fechado? Cara Fica aqui O meu abraço O meu muito obrigado Ali está Meus contatos Ali está Meu e-mail Nesse QRQ Tem minha rede social Fiquem à vontade Travam para mim Dúvidas Perguntas Eu estou Preciso Eu sou uma pessoa Que precisa Receber dúvidas E perguntas E aqui Fica o meu abraço Para a Munchote Como um todo Mais uma vez É uma honra De eu ir com vocês E o que precisar Não deixe de me chamar Estou aqui Sempre Até aqui na minha bandeirinha Estou para vocês A vida não precisa ser perfeita Para ser maravilhosa Nosso São João Meus amigos Ei Comecei com ele Termino com ele Cheiro Fica com Deus Até a próxima aula O próximo encontro Deixe-me no Bate Canal Tamo junto Valeu 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 Fui E aí Gostou dessa palestra? Se você quiser Dar o próximo passo Para uma formação Mais efetiva Te convido A conhecer A pós-graduação Da Munchote Educação Denominada Aprendizagem Ativa E Tecnologias Educacionais Durante os dias Da Semana Pedagógica Munchote Teremos condições Especiais Se eu fosse você Não perderia mais Tempo E começaria Agora mesmo Abrindo Essa imagem Que está no QR Code Aqui ao lado E ali Você vai encontrar Todas as informações Dessa incrível Pós-graduação Estaremos Te esperando Até lá